O que que possa ser isso, hein? Isso aqui a gente já viu em vários lugares, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Hoje eu quero falar sobre nosso curso de Frentista mais NR20. Nós da Vestical Treinamentos, nós ministramos esse curso já há vários anos, que é o curso para frentista, aquele profissional que faz o abastecimento quando você chega em um posto de combustível. E nesse curso é um curso completo, onde você vai aprender todas as normas pertinentes à área de frentista. Nós temos esse curso online e o curso presencial. Se você é daqui de Goiânia, o curso acontece todas as sextas-feiras, tá? O preço é muito em conta e nós também aqui em Goiânia ajudamos você a fazer seu encaminhamento ao mercado de trabalho, como a gente tem várias empresas que são parceiras. Agora você que está longe e está procurando se qualificar nessa área de frentista, nós também temos o curso online, que é um curso que vai o certificado, ele é todo ministrado por um técnico de segurança do trabalho, todo registrado, tudo certinho, vale em todo território brasileiro. Eu vou deixar lá na descrição o link para que você possa fazer o curso de frentista, receber o seu certificado aí em mãos e começar a trabalhar. É um curso barato, muito bom, é um dos melhores hoje do Brasil. E quem ministra esse curso é um dos maiores especialistas hoje nesse segmento. Vou te falar, não sou eu que ministro o curso, eu só estou fazendo aqui a propaganda do curso. Então aqui na frente eu posso encontrar, nós estamos em uma sala de aula, você está observando, mas o aluno já tem acesso a vários materiais, óleos, lubrificante, isso aqui é uma das mangueiras, bico, injetor, então lubrificante, óleos, aditivos, então tem ali na frente que eu estou olhando, tanque de combustível, para moto, carro e etc. Então você vai ter um conhecimento fantástico, tanto no curso presencial quanto no curso online, qualquer um que você quiser. Nosso prefixo aqui através do nosso WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, nosso prefixo é o 62-995-01-0160. Para quem é da Grande Goiânia, nós ficamos aqui na Avenida São Paulo, quadra 9, lote 8, Vila Brasília. Vila Brasília fica de frente ao terminal de ônibus, o terminal da Vila Brasília, que é a parecida de Goiânia. Bem de frente ao terminal, tem aqui um sobrado, um prédio, esse prédio que é nosso, da Vestical Treinamentos, esse prédio vermelho, tá bom? Caso você queira fazer com a gente, vai ser muito bem-vindo. Quem pode fazer esse curso? Qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos, saiba ler e escrever, lógico, quanto mais escolaridade você tiver, melhor vai ser. Mas idade limite não tem, homem, mulher, jovem, senhor, senhoras, qualquer pessoa pode fazer esse curso, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.